Está aqui hoje, deputado, porque o senhor vai estar à frente hoje, da Frente Parlamentar em apoio ao Instituto do Câncer Infantil. E eu convido então, por favor, agora o presidente, um dos fundadores, para que esteja aqui conosco, o doutor Algemir Brunetto, oncologista. Tudo bem, doutor? Obrigada pela sua presença aqui no Resta Acontece, aqui na Band. Então, conta pra gente, por favor, essa necessidade, a Frente Parlamentar, lembrando que isso também já aconteceu em âmbito nacional na semana passada, né? Com o deputado Vivo Nunes, que também abriu a Frente Parlamentar para trazer mais condições de maiores detalhes para prevenção e combate ao câncer infantil, câncer juvenil. Doutor, isso é uma realidade mesmo? Tem muitas crianças e adolescentes morrendo ou passando muitas dificuldades em função do tratamento? Gabriela, esse é um tema que, sabiamente, o deputado, após uma visita, no Instituto do Câncer Infantil, tomou essa iniciativa, que nos deixou muito felizes, que hoje, com o evento na Assembleia Legislativa, temos um encontro com as pessoas que têm interesse em ajudar, ajudar os pacientes e as famílias, né? Câncer é a principal causa de morte abaixo de 19 anos hoje no Brasil. Então, nós estamos falando de um tema relevante. Então, nesse contexto de bastante avanço que já existe na assistência às crianças e às famílias, né? Que é, obviamente, um processo que envolve os gestores, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Municipal, em parceria com os hospitais que fazem o atendimento, as ONGs de apoio, as causas, né? Que estão aí no contexto de uma doença com esse tipo de impacto no paciente, na família. Então, temos um bom momento para refletirmos sobre o que... se já está bom, mas a gente pode melhorar. Pode sempre fazer mais, né, doutor? Pode fazer mais. E tem muitas famílias, a maioria, eu acredito, que seja do interior, aí andam, rodam quilômetros e quilômetros, precisam da casa de apoio. É porque a gente tem que entender, a gente explica para as pessoas que estão em casa, que nunca viveram isso, que quando uma criança, um filho fica doente, ou um adulto, que seja, não é só aquela pessoa que fica doente, a família inteira tem que ter esse suporte. E isso, o Instituto do Câncer Infantil faz muito bem. Vocês acolhem muito bem. Então, essas pessoas que vêm no interior, elas já estão desgastadas por todos aqueles quilômetros que rodam, tudo que cerca, todo o mistério e todo o pavor que cerca em torno dessa doença. Então, tudo que vem para trazer melhorias para quem está passando por isso, é de bom grado, né, presidente? Sim. E não é só o momento do diagnóstico e o período de tratamento que é difícil, né? Ou depois também, né? Porque, na nossa visão, a gente, no Instituto temos um programa que acompanha o paciente até os 90 anos de idade. Então, o que a gente pensa, né? Pensa nos índices de cura, pensa na qualidade de vida das famílias, mas também pensa nesse cidadão, né? Nós temos, nesses 27 anos de história, mais de 3 mil pacientes tratados, temos um encontro anual com os pacientes. Muitos chegaram bebês, hoje são pais ou mães, então é um contexto de uma acolhida, como dissesse muito bem, a casa de apoio é importante, 85% dos pacientes são do interior do estado. E quem convire sabe a dificuldade que é, né, ter esse diagnóstico, o impacto que tem na família, né? Então, o Instituto pensa. Apesar da chance de cura em alguns casos, quando pequeno, né? Mas, mesmo assim, impacta muito, né, doutor? É a repercussão nos irmãos que têm que ficar em casa, porque os pais estão vivos no hospital. A questão econômica, financeira, do emprego, que muitas vezes fica comprometido. Então, o Instituto tem essa preocupação com o conjunto, que vai da assistência ao tratamento, novas tecnologias, oferecer o melhor para cada criança, independente de onde ela venha, independente da sua origem social, né? É isso mesmo, deputado? Foi isso que lhe motivou a abrir esse espaço hoje? Bom, olha, a gente conversou agora há pouco um assunto polêmico, mas o Instituto Mãe Infantil realmente toca a qualquer um que vai visitar. Eu peço que as pessoas realmente possam visitar, que a sociedade apoie. Eu tive uma situação muito particular recentemente. Conheci uma criança de 4 anos, a Manu, e ela... Acabei ali, a gente estava entregando, né, um carrinho eletrônico, um elétrico para ela, e depois de uma semana a mãe dela me falou, notícia não boa, né, que a Manu tinha virado estrelinha, mas que ela tinha realmente passado momentos muito importantes. E aquilo ali eu vi, nossa, o Instituto do Câncer Infantil faz um trabalho brilhante. Só no passado foram mais de 600... Em 2018 foram mais de 17 mil atendimentos. 17 mil atendimentos de 600 pacientes. Consultas, procedimentos, 600 pacientes. Então nós vamos ter agora em setembro, setembro dourado, que é a conscientização, né, do câncer infantil. E eu convido a todos, hoje à noite, às 19 horas, o Memorial da Assembleia, para que a gente possa escutar o doutor Doneto e que a gente possa, que a gente mobilizar a sociedade. É um tema muito importante e posso salientar que todos vocês têm um papel relevante e podem ajudar. É importante falar que a sociedade, os empresários, nós podemos ajudar. Muito obrigada pela presença de vocês, nosso tempo está terminando. Eu preciso continuar o nosso jornal aqui, mas ficaria o dia inteiro conversando com vocês. Muito obrigada, tá? Boa sorte.